Vem aqui, vem aqui, vem aqui, me segue, me segue, me segue Esses caras, esses caras vão morrer Bora, bora Aqui, e aqui Isso Vamos ficar aqui dentro, vamos ficar aqui dentro Tu viu que os caras estavam fazendo Ô, du... Vou ter que censurar, mano Os caras já estão atirando, já Meu Deus, meu Deus, Carlos Meu Deus Eita, lá ele Ele deitou O cara deitou E como que eu não mato ele Ô, Carlos, Carlos Carlos, Carlos, Carlos Pô, Carlos Corre, 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 corre Corre Pode ir, cuidado Tá Cuidado Eu sei Calma Calma Do outro lado, velho De cercar Tá, vem, vem, vem Vamos prender, vamos prender Vem, vem, vem Vamo, vamo, vamo Aqui E nem outros zoeiros, né Aqui Vou trancar aqui em cima, né Pro os caras não entrar Deixa eu ficar aí, deixa eu ficar aí, deixa eu ficar aí Deixa eu ficar aqui, deixa eu ficar aqui Quase Mano, ainda vi Eu dei um capa na cabeça do moleque, velho Meu Deus Eu vou ficar aqui Eu tô aqui Eu tô aqui Sai, Carlos Eu tô querendo ficar aqui, velho Eu vou ficar aqui Não, doido Para Peraí Peraí Agora Não Não, não Abre, abre, abre Abre, abre Abre, abre Abre Eu pôr a pessoa aqui Em cima Pronto Rapaz, eu acho que eu fiz merda Pô, Carlos Agora que eu vi Cri Não Eu vou tentar Eu errei nele Não Fica aqui Fica aqui Fica aqui Fica aqui Sai daqui, seu merda Noob, 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 noob Braxa, braxa, braxa Braxa, braxa Eu vou equipar o jogo Olha, eu acho que esse prender tá dando muito certo Não, mas Beleza Tá dando certo, sim Tá dando certo Se prende, lembraxa Se prende, lembraxa Se prende, lembraxa Se prende Aparece, fez merda Olha o que você fez Eu não fiz nada Olha isso Não fiz nada Não fiz nada Cala, 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 cala Que droga Disse, nem faz sentido Prende, lembraxa Prende, lembraxa Vou aprender dois Pronto Agora eu fico aqui dentro Bota a cara Bota a cajela ali Não, não Eu tô aqui errado Eu tô quase aceitando Por que você fez isso? Cadê isso? Mano, que jogada linda Que jogada linda Mas não pode Não, aqui, ó Aqui, ó Me segue, me segue Aqui, ó Pericópro 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 Então, para a X1 Para a X1, para a X1 Então, para a X1, para a X1 Para a X1 Vai tomar no chão Então, para a X1 AX1 Ahaaaaaaaahaha o o o o o o o o Não, não, não... Não!